Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída, Kai Hermann e Horst Rieck. Título original, Virkinder von Banhoff Zoo. Tradução de, Maria Celeste Marcondes. Círculo do livro. Digitalizado, revisado e formatado por Susana Kapp. Jürgen Kwan, pastor responsável pelo Centro Sociocultural Centro de Jovens Continuação. Durante as três semanas de férias Detlef e eu nos encontramos todas as tardes. E geralmente partíamos à caça de dinheiro. Fazia coisas que nunca teria conseguido fazer antes, roubava a doidada nas grandes lojas, principalmente objetos fáceis de serem vendidos no sound. Dificilmente conseguíamos o dinheiro suficiente para pagar duas pecadas por dia, mas ainda não tínhamos chegado a esse ponto. Não tínhamos ainda dependência física, e um dia sim não nos atemorizava. Estava programado que passaria a segunda metade das férias na casa de minha avó, que morava em um vilarejo de Hesse. Podia parecer estranho, mas estava louca de alegria, tanto pela ideia de rever minha avó, como pela ideia de ir ao campo. Por um lado, não conseguia imaginar passar duas ou três semanas sem Detlef, alguns dias sem o sound ou as luzes da cidade. Mas, por outro lado, estava feliz de rever jovens que nem sabiam o que era droga, andar a cavalo, nadar, etc. Com efeito, não sabia mais quem era eu. Sem me dar conta, eu me dividi em duas. Duas pessoas absolutamente diferentes. Escrevia cartas a mim mesma. Mais precisamente, Cristiane escrevia para Vera. Vera é o meu segundo nome. Cristiane era a menina de 13 anos que queria ir à casa da avó. A menina comportada, de Vera, a drogada. Tão logo minha mãe me pôs no trem, não era nada mais que Cristiane. E uma vez na cozinha de minha avó, sentia-me completamente em casa, como se nunca tivesse posto os pés em Berlim. Só de ver minha avó sentada naquela cozinha, com seu ar tranquilo e confortante, me aquecia o coração. Eu amava minha avó, e gostava de sua cozinha. Era uma verdadeira cozinha camponesa, fogo na lareira, tachos e panelas imensas, sempre um bom prato cozinhando, como num livro de gravuras. Eu me sentia bem. Imediatamente restabeleci o contato com meus primos e outras crianças de minha idade. Eram realmente crianças ainda. Como eu. Voltei deliciosamente aos meus tempos de infância. Não sabia há quanto tempo isso não acontecia comigo. Joguei num canto as botas de salto alto. Emprestaram-me sandálias e, quando chovia, botas de borracha. Não toquei nos meus produtos de maquilagem. Aqui não tinha nada a provar. Não tinha necessidade de me impor a quem quer que fosse. Andei muito a cavalo. Organizamos um monte de corridas pedestres ou equestres. Mas nosso lugar preferido para brincar era o riacho. Crescemos, e as barreiras que agora construíamos assumiam proporções gigantescas. Fazíamos verdadeiros lagos artificiais. E, à tardinha, fazíamos uma brecha no dique e uma cascata de pelo menos 3 metros caía no riacho. Os outros, é claro, me faziam perguntas sobre Berlim, sobre o que eu fazia. Mas não lhes contava muitas coisas. Não tinha nenhuma vontade de pensar em Berlim. Incrível, mas não pensava nem mesmo em Detlef. Tinha decidido escrever todos os dias, mas não lhe escrevi uma única vez. Às vezes, à tarde, tentava pensar nele, mas mal conseguia me lembrar dos seus traços. Tinha a impressão que ele pertencia a um outro mundo, cujas mensagens eu não compreendia mais. Depois comecei a ter crises de angústia quando me encontrava sozinha à tarde em minha cama. Vi a dançar diante de meus olhos as caras dos frequentadores do sound, e pensava que dentro em breve teria que voltar a Berlim. Sentia um medo terrível de Berlim. Pensava que poderia pedir à minha avó para me deixar ficar com ela, mas como dizer-lhe o motivo, e o que diria a minha mãe? Seria preciso confessar tudo, mas eu não me decidi a fazer isso. Minha avó cairia dura, morta, se eu lhe contasse que sua netinha se pecava com heroína. Era preciso, portanto, voltar a Berlim. O ruído, as luzes, a animação, tudo o que antes me agradava tanto, agora me exasperava. À noite, a confusão me impedia de dormir. Quando fui ao Kurfürstendon, o trânsito e a multidão me causaram pânico. No início não tentei sequer me readaptar ao clima de Berlim. Sabia que, uma semana depois da volta às aulas, minha classe partiria por muitos dias à Floresta Negra. Em nenhum momento tentei comprar droga e, no entanto, tinha cinquenta marcos que minha madrinha me dera de presente. Não tentei me reencontrar com Detlef. Disseram-me que ele não ia mais ao Sound. Permaneci totalmente limpa até o dia da viagem com a escola. Estava feliz com essa viagem, mas em poucos dias voltei a ficar deprimida. Tinha dores de barriga depois das refeições, as excursões acabavam comigo. No ônibus que nos levava para visita à fábrica de chocolate Souchard, Cassie, que estava sentada a meu lado, me disse bruscamente, Puxa vida, você está amarela como um marmelo. Você está com icterícia. Era isso. Sabia muito bem que todos os viciados acabavam pegando, por causa das agulhas e seringas sujas que passavam de um a outro. Pela primeira vez, depois de muito tempo, pensava na heroína. E pensei imediatamente na agulha nojenta da minha primeira picada. Mas depois me dei conta de que Cassie não falará seriamente, e lembrei que havia muitas semanas que eu não me picava. Não podia ser icterícia. Na porta da Souchard, peguei uma colher de plástico e entrei. No Palácio do Chocolate enfiava minha colher nos tachos, desde que parecessem um pouco gostosos. Quando era realmente bom, desviava a atenção do guia, fazendo-lhe um monte de perguntas e pedia mais. Além disso, fiz um nó no meu avental para transformá-lo em bolsa, e na saída ela estava cheinha de chocolate. Tão logo o ônibus partiu, jurei que nunca mais tocaria em chocolate. Chegando ao alojamento, me torcia de dor. Vomitei quilos daquela massa cremosa e cheia de amendoins. Meu fígado se rendeu. O professor, por sua vez, reparou na minha cor amarelada. Chamou um médico e, em seguida, uma ambulância me levou à clínica da Universidade de Friburgo. O quarto de isolamento do serviço de pediatria era pequenino, de um branco imaculado. Nenhum quadro, nenhuma gravura na parede. Enfermeiras me traziam medicamentos e minhas refeições, praticamente sem me dizer uma palavra. Um médico vinha, às vezes, me perguntar como estava. Passaram-se três semanas. Não podia sair do quarto nem para mijar. Ninguém vinha me ver, ninguém vinha falar comigo. Não tinha nada de interessante para ler. Não tinha rádio. Várias vezes pensei que iria enlouquecer. A única coisa que me dava força eram as cartas de minha mãe. Eu também escrevia para ela. Escrevia principalmente para os meus gatos, os únicos animais que me restavam. Eram cartinhas minúsculas, postas em envelopes que eu mesma fabricava. Às vezes pensava em minha avó, nos meninos do vilarejo, no riacho, nos cavalos. Também pensava, às vezes, em Berlim, no Sound, em Detlef e na heroína. Não sabia quem eu era. Quando me sentia verdadeiramente na fossa, pensava, você é uma drogada que tem sua primeira hepatite pronto. Quando pensava que estava brincando com meus dois gatos, prometia a mim mesmo estudar e passar todas as minhas férias na casa de minha avó. Tudo isso se misturava na minha cabeça. Mas passava também muitas horas a olhar para o teto sem pensar em nada ou, então, se não seria melhor se estivesse morta. Além disso, sempre tinha medo de que os médicos descobrissem a origem da minha icterícia. Mas os traços de pecado haviam desaparecido e não tinha mais cicatrizes nem securas de trombose no braço. E quem iria procurar uma drogada no serviço de pediatria de Friburgo? Depois de três semanas, recomecei a andar. Em seguida, me deram autorização para voltar a Berlim de avião. Foi a Previdência Social que pagou tudo. Em casa, ainda tive que permanecer de repouso. Estava feliz de reencontrar minha mãe e meus dois gatos, e me desliguei das outras coisas. Minha mãe me contou que Detlef viera diversas vezes saber de mim. Ele tinha um ar muito triste pela minha ausência prolongada, disse ela. Então voltei a pensar em Detlef. Me lembrei dos seus cabelos encaracolados, seu lindo rosto, tão doce. Estava feliz pelo fato de alguém se interessar por mim, de alguém me amar verdadeiramente. E era Detlef. Fiquei com a consciência pesada por tê-lo quase esquecido, dele e do nosso amor, durante muitas semanas. Alguns dias depois da minha volta, Detlef me visitou. Quando o vi ao pé do meu leito, tive um choque, fiquei incapaz de pronunciar uma só palavra. Ele estava que era só pele e osso, seus braços estavam tão finos que poderia abarcá-los com a mão. O seu rosto estava pálido, tinha o ar abatido. Mas ele continuava tão bonito quanto antes. Seus olhos pareciam maiores, mas estavam mais tristes. De repente voltou todo o meu amor. Pouco importava que ele tivesse se tornado esquelético. Não queria pensar nisso. Durante algum tempo não sabíamos sobre o que falar. Ele queria saber quais eram as minhas novidades, mas não tinha nada de interessante a lhe contar. Não me ocorreu contar-lhe as férias que passará na casa da minha avó. Acabei perguntando por que ele não ia mais ao sound. Ele disse que estava uma merda. Mas, então, aonde você vai? Ele acabou soltando a estação zoo do metrô. Fazer o quê? Eu me viro. No momento nem me choquei. Sabia que alguns viciados o faziam ocasionalmente. Não tinha ideia muito precisa do que significava isso. Aliás, não tinha muita vontade de saber. Tudo o que sabia era que isso consistia em satisfazer bichas, sem que ele mesmo sentisse prazer, e que isso dava muita grana. Não pedi explicações. Entreguei-me totalmente à felicidade de ver Detlef, de amá-lo e de ser amada. No domingo seguinte, Detlef veio me buscar para a primeira saída. Fomos a um café da Leitzenburger Strasse. Estava cheio de bichas e todas conheciam Detlef. Foram muito gentis comigo, cumprimentaram-me calorosamente, felicitaram Detlef por ter uma amiga tão bonita. Constatei que Detlef estava orgulhoso de mim, e era por isso que ele me levará ao café onde todo mundo conhecia. Gostei daquelas bichas. Elas eram gentis comigo, conversavam sem querer me paquerar como os outros homens. Achavam-me legal, e gostavam de mim sem nada exigir. Toda essa atenção me envaidecia. Fui conferir no espelho do banheiro, e vi que elas tinham razão. Esses dois meses sem droga me haviam restabelecido. Tinha uma ótima aparência. Acho que nunca estivera tão bem. Detlef me disse que precisava dar um polinho à Estação Zoo. Ele tinha um encontro com Berne, seu melhor amigo. Berne tinha se virado para arranjar dinheiro para eles dois. Não seria por minha culpa que Detlef não iria à Estação Zoo. Logo, isso não se discutia, e eu o acompanhei. Além do mais, estava contente por rever Berne. Berne acabará de sair com um cliente. Esperamos. Naquela noite o lugar não me parecia tão sinistro quanto na minha lembrança. Na verdade, só via Detlef. Quando ele me deixava sozinha para conversar com um amigo, horríveis imigrantes me abordavam. Escutava, 60 marcos, ou qualquer coisa parecida. Eu me agarrava ao braço de Detlef, e me sentia segura. Convenci-o a vir comigo ao sound. Em seguida pedi-lhe que me arrumasse algo para cheirar. É claro que ele recusou. Mas insisti, somente por esta noite. Somente para festejar minha volta. Tenho vontade de me embalar um pouco, como você. Ou então você também não toma nada. Aí ele me deu. Ele me disse que não me daria mais. Respondi-lhe que não seria necessário. Acabará de demonstrar, durante dois meses, que podia dispensar a heroína. Lembrei, inclusive, que isto me fizera bem. Um argumento de peso. Detlef me disse, escute aqui, menina, eu também vou parar. Você vai ver. Aí ele se picou, e eu dei uma cheirada. Estávamos extraordinariamente felizes e falávamos de nossa felicidade futura, sem heroína. Na tarde do dia seguinte, fui reencontrar Detlef na estação Zoo. Ganhei uma nova cheiradinha. Passei a me encontrar com Detlef quase todas as tardes, após as aulas, na estação. Recomecei a me picar. Era como se eu nunca tivesse deixado Berlim, como se os dois meses e meio sem heroína não tivessem existido. Falávamos quase todos os dias da nossa decisão de parar, e eu expliquei a Detlef que isso era realmente fácil. Frequentemente ia diretamente da escola à estação Zoo. Na minha sacola havia utensílios de drogada e uma pacotão de sanduíches. Minha mãe devia se espantar de me ver emagrecer a olhos vistos, apesar de levar todas as manhãs tal estoque de sanduíches. Sabia que Detlef e seus amigos esperavam que lhes levasse lanche. No início Detlef ficava irritado quando me via chegar. Ele não queria que eu ouvisse se virar. Marquemos um encontro em qualquer lugar, mas não vem aqui. Não lhe dei ouvidos. Queria estar com ele em qualquer lugar. E pouco a pouco eu me habituei ao ambiente. Não sentia mais o cheiro de mijo e dos desinfetantes. Os clientes, as putas, imigrantes sujos, os tiras, os mendigos, os bêbados, faziam parte do meu meio cotidiano. Meu lugar era ali, pois Detlef estava ali. A maneira como as outras meninas me olhavam, me medindo da cabeça aos pés, me dava nos nervos. Elas pareciam mais agressivas que os clientes. Em seguida, percebi que aquelas meninas que iam ali para se prostituir tinham medo de mim, medo de que eu lhes roubasse seus melhores clientes. Era mercadoria fresca e gostosa. Tinha melhor apresentação, um ar de menina bem tratada, e lavava meus cabelos quase todos os dias. Ao me ver, ninguém imaginava que era uma drogada. Sabia que era superior às outras meninas, e esse era um sentimento muito agradável. Efetivamente, os clientes ficavam ao meu redor. Mas não tinha necessidade de me virar, pois Detlef o fazia por mim. Os que nos observavam deviam dizer, que sortuda, ela tem a heroína sem necessidade de batalhar. No começo, os clientes me inspiravam medo. Principalmente os estrangeiros imundos com seus repetitivos. Você meter? Você ir hotel? Alguns ofereciam vinte marcos. Mas logo, logo, passei a me divertir, mandando-os pastar. Dizia, ora, meu velho, você está louco? De mim ninguém consegue nada por menos de quinhentos marcos. Ou então encarava-os com um ar tranquilo e dizia, você se enganou de endereço, meu velho. Saia de campo. Sentia um imenso prazer em ver, depois disso, aqueles nojentos se mandarem de rabo entre as pernas. Era superior também aos clientes. Se por acaso um deles se mostrava insolente ou agressivo, Detlef aparecia logo. Quando ele saía com um cliente, falava com seus amigos para cuidarem de mim. Para mim, eles eram como irmãos. O cara que me desrespeitasse deveria tomar cuidado. Agora não ia mais ao sound, e meus únicos amigos eram os do bandinho do Zoo. Éramos Detlef, Berne, Axel e eu. Berne e Axel tinham a mesma idade, dezesseis anos. Os três moravam na casa de Axel. Contrariamente aos outros dois, Axel era muito feio. Seu rosto não tinha nenhuma harmonia, suas pernas e seus braços pareciam ter sido feitos para um outro corpo. Não tinha por que atrair uma bicha. No entanto, ele tinha seus clientes, alguns até mesmo regulares. Detlef, quando estava de saco cheio, insultava e berrava com os clientes. Axel, com seu físico, era obrigado a se controlar todo o tempo, ser amável. Além do mais, na cama ele devia ter alguma coisa especial que agradava muito as bichas. Sem isso ele não aguentaria a concorrência que havia na estação Zoo do metrô. Ele se vingava como podia. Quando pegava um cliente meio por fora, o extorquia. Axel era um tipo de personalidade forte, era difícil ofendê-lo ou humilhá-lo. Ele se dominava e nunca demonstrava seus sentimentos. Além do mais, era incrivelmente gentil e seguro, o que era raro entre os viciados. Realmente não existia pessoa igual a ele. Agia como se não vivesse mais nesse mundo podre. Aliás, ele só teve mais um ano de vida. A história de Axel parecia-se com a nossa. Seus pais eram divorciados. Viveu com sua mãe até o dia em que ela partiu para viver com um amigo. Mas a mãe foi generosa deixando-lhe um apartamento de duas peças, alguns móveis e até mesmo um televisor. Ela o visitava uma vez por semana e lhe dava um pouco de dinheiro. Sabia que ele se pecava e pediu-lhe muitas vezes que parasse. Achava que fazia muito por ele, mas que muitos outros pais faziam por seus filhos. Afinal, tinha lhe dado um apartamento com televisão, não? Eu passava os fins de semana na casa de Axel. Dizia a minha mãe que ia para a casa de uma amiga. O apartamento de Axel era um verdadeiro cortiço de drogados. O fedor me embrulhava o estômago desde a entrada do apartamento. Latas de sardinhas, guimbas de cigarros que flutuavam no óleo ou no molho de tomates. Em cima da pia, um monte de copos e xícaras sujos. Lá dentro, um copo de água, cinzas, fumo, papel de cigarros. Quando coloquei iogurte sobre a única mesa, derrubei duas latas de sardinhas e o molho caiu no tapete. Ninguém deu bola. De qualquer forma, o tapete fedia de maneira pavorosa. Compreendi. Era porque Axel se pecava. Ele retirava a seriga de seu braço, enchia-a de água e jogava o líquido cor-de-rosa. A seriga continha ainda algumas gotas de sangue, no tapete. Era a sua maneira de limpar os seus utensílios. E o cheiro meio doce de sangue seco misturado com o molho de peixe provocava aquele fedor pavoroso. Até as cortinas estavam amarelas e cheiravam mal. No meio de toda aquela confusão, no entanto, havia uma cama com lençóis de uma brancura impressionante. Imediatamente me refugiei nela. Enfiei minha cara nos travesseiros, que tinham bom cheiro de sabão. Acho que nunca dormi numa cama tão limpa. Axel me disse, pus estes lençóis para você. Todos os sábados encontrava uma cama bem arrumadinha. Nunca dormi duas vezes seguidas nos mesmos lençóis, enquanto os rapazes nunca trocavam os seus. Eles faziam tudo o que podiam para me agradar. Tinha tudo o que queria para comer e beber. Compravam-me heroína de primeira qualidade. Sempre tinha problemas de fígado e, se me pecasse com algo adulterado, caía doente. Os três ficavam preocupadíssimos quando eu ficava doente. Por isso eles me compravam heroína da boa, sem se importarem se era caro ou não. Os três estavam sempre presentes quando eu tinha necessidade deles. No fundo, eles contavam somente comigo. E eu tinha Detlef, em primeiro lugar, depois Axel e Byrne. Ninguém mais. Estava feliz de fato. Feliz como poucas vezes o tinha sido. Sentia-me protegida. Tinha uma casa, a estação zoa às tardes e o apartamento fedorento de Axel nos fins de semana. Detlef era o elemento mais forte do grupo, e eu a mais fraca. Eu me sentia inferior aos rapazes, física e moralmente. Principalmente porque era uma menina. Mas pela primeira vez gostava da minha fraqueza. Saboreava a proteção de Detlef. Achava uma delícia saber que Detlef, Axel e Byrne estavam sempre presentes quando eu tinha necessidade de alguém. Meu companheiro fazia o que nenhum viciado faz. Dividia a heroína comigo, fazendo o pior trabalho que existia. Para pagar a minha droga, ele devia atender a um ou dois clientes a mais por dia. Nós não éramos como os outros. Fazíamos exatamente o inverso. O homem se prostituía por sua mulher. Talvez fôssemos o único casal no mundo a fazer isso. Talvez fôssemos o único casal no mundo a fazer isso. Talvez fôssemos o único casal no mundo a fazer isso.